O inquérito online para avaliar o mercado dos dispositivos médicos será feito junto dos operadores econômicos que se ocupam da importação desses produtos para Cabo Verde. A ERES explica que os dispositivos médicos constituem produtos farmacêuticos destinados a serem utilizados para fins de diagnóstico ou terapêuticos cujos principais efeitos pretendidos no corpo humano não sejam alcançados por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, assim diferenciando-os dos medicamentos e outros produtos de saúde. Os resultados do estudo adianta que serão utilizados para estabelecer as linhas de base para planificar e implementar a regulamentação dos dispositivos médicos, tendo em vista um sistema regulatório ajustado à realidade do país. A Entidade Reguladora Independente da Saúde tem por missão, segundo seu Estatuto, contribuir para a proteção da saúde pública e dos interesses do cidadão, assegurando um elevado nível de segurança sanitária dos setores objeto de regulação. O estudo, que iniciou no primeiro dia de agosto, termina no dia 20 deste mês.